Sim, vamos que vamos, meus amigos e minhas amigas! Dia muito apreensivo por parte de torcedores do nosso Vascão. Hoje, dia 15, é o dia dele, hein? Vamos que vamos! Tá conhecendo o nosso canal e agora peço a gentileza pra se inscrever. Aperta o botão vermelho, ativa o sininho de notificações. Minha meta são 70 mil no canal. Posso contar com a sua ajuda? Compartilha, se inscreve e não esqueça, ó, sininho ativado pra você receber todas as notícias do nosso Vascão. E, meus amigos e minhas amigas, hoje a prioridade do Vasco de adquirir parte dos direitos de Martim Benítez, ela termina dia 15 de dezembro. Ou seja, prioridade em ter Martim Benítez só temos até hoje, até meia-noite. E você, meu amigo, minha amiga, confia na permanência de Martim Benítez. Confesso a vocês que acho muito difícil, tá, que o homem fique na colina, uma vez que há uma pressão muito grande. Não sabemos se são concretas, né, o que são oferecidos, que eles passam pra gente, ó. Existem ofertas de clube dos Estados Unidos, clube propriamente do Brasil. Não sabemos ali se são realmente fontes verídicas que eles nos jogam. E nós ficamos ali esperando, uma vez que, fato é, né, Martim Benítez é uma peça-chave do elenco vascaíno, mas que muito difícil o Vasco ter a grana para ficar com Martim Benítez ainda mais. Hoje, dia 15, estaremos resolvendo a questão presidencial. No dia, né, 17 ainda, faltam dois dias e nós ficamos no momento sem ter Martim Benítez, né, em definitivo. Vamos aguardar. É claro que, queridos, olha, saiu notícia, eu entro com o plantão. Agora são 11h20 da manhã, saiu notícia, eu venho e trago pra vocês com toda a certeza. O OneFootball, meus queridos, OneFootball está demais. Transmite pra você campeonato alemão, o campeonato francês totalmente de graça. Na palma de sua mão, você pode baixar clicando nesse link ou até, meus amigos e minhas amigas, ver pelo seu computador. Ainda por cima, você fica por dentro de tudo que rola no Vasco em tempo real. Baixe o OneFootball para Android e para iOS totalmente de graça. É, meus amigos, German Cano em clubes da Série A, ele ali é o que tem o melhor aproveitamento disparado. Ele está em primeiro lugar e o maior número de gols também. Olha só o que acontece. German Cano, 21 gols em 37 jogos. O segundo ali que empatado, mas perde no número de jogos. É o Thiago Galhardo, 21 gols em 48 jogos. Depois nós temos ali também o Diego Souza, 21 gols em 41 jogos. Aí depois vem descendo ali até chegar ali nos 10 primeiros colocados. O German Cano ali com a média excelente. E aí que entra pra mim, eu acredito que seja uma excelente notícia. O empresário do artilheiro ali, José Constâncio, concedeu uma rápida entrevista para o jornalista Henrique Muzi, tá? Sobre a possibilidade de German Cano deixar o Vasco. Pelas palavras do representante, a chance de o craque vestir outra camisa é muito pequena, praticamente zero. Indicando assim o fico do matador, tá? O vínculo de centroavante com o Vascão é até dezembro de 2021. E vale destacar, é um ídolo vascaíno, tem feito gols. Falo pra vocês com toda certeza, só não é mais ídolo. Porque o elenco não ajuda, porque o German Cano, vou falar pra vocês. Hoje com o elenco certinho, com camisa 10 ou servindo e tal, o German Cano estaria ali fazendo 40, 45 gols fácil. Porque é perceptível ali, o melhor centroavante do Brasil está no Vasco. E eu continuo acreditando, pelo menos uma boa notícia. Nós, torcedores, merecemos. O German Cano, muito provável, tá? Chance mínima é do Vasco em 2021. E eu fico feliz demais. Meus amigos, eu sigo aqui antenado, tá? Vale destacar que a política do Vasco, ela segue fervendo, hein? Troca de papos entre Leven e Salgado. Mas vale destacar que a política estará sendo definida, se Deus assim quiser, dia 17. E teremos ali a definição do presidente do Vasco. Eu continuo aqui ligado em tudo que rola no Vasco. Saiu notícia, vocês ficam sabendo com toda certeza. Vamos que vamos! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!